A comemoração foi à altura de quem há mais de dois séculos trabalha em prol da população. Na abertura, o presidente do Superior Tribunal Militar lembrou que tudo começou no dia 1º de abril de 1808, quando na época o príncipe regente Dom João criou a Justiça Militar da União no Brasil e afirmou que no dia do aniversário é uma honra para a instituição agradecer quem caminha ao lado dela. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada em 1957 e é durante este período que o STM, ao entregar a medalha, diz um muito obrigado a todos que contribuem com o trabalho da Justiça Militar da União. Eu acho importante as instituições terem formas de valorizar o servidor, porque a gente dedica toda a nossa vida aqui dentro do tribunal, muita dedicação, então quando o tribunal valoriza dessa forma é importante para o servidor. A Justiça Militar da União no Brasil, dos moldes brasileiros, ela é fundamental para a manutenção dos valores próprios da profissão militar, para a manutenção da disciplina dentro das forças e para a manutenção da coesão também, que é essencial para instituições militares. Entre os homenageados estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. E nada de esquecer as instituições, as forças armadas, integrantes do Conselho Nacional de Justiça, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público e servidores do Judiciário. Gente como a Mônica, há 20 anos no STM e com um sorrisão pelo reconhecimento. A Justiça Militar da União, como eu comentei, completa hoje 208 anos. É uma justiça tradicional, uma justiça especializada. E nessa oportunidade nós completamos aniversário, mas também homenageamos a todos aqueles que de alguma forma têm ajudado a Justiça Militar da União.